Fala pessoal, beleza? Então é o seguinte, agora nós vamos pegar e vamos fazer isso daqui no prompt de comando, depois a gente vai fazer no MySQL, no phpMyAdmin, digamos assim, para firmar bem o conhecimento, né? Então a primeira coisa que eu aconselho a todos que estão me acompanhando é você ter um caderno de anotações, eu uso esse OniNote aqui, que no caso eu posso anotar as coisas aqui, como que faz isso? Você abre o OniNote lá para o teu Windows, clica com o direito aqui em Nova Sessão, daí vamos escrever DB1, ou sei lá, o que você quiser. Daí aqui nessa página sem título, você vai colocar aqui, podemos chamar de datasheet, né? Aqui, nesse cara, a gente vai colocar todos os comandos que a gente está usando. Então, o que a gente usou até agora? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Workbench, que a gente estava trampando nele, né? Vamos ver o que que a gente tem aqui. Ó, está pedindo que não tenha instando... Por quê? Porque o nosso champ não está ligado. Não é o champ, né? É o nosso MySQL. O Apache, eu acredito que é só para mexer com PHP. Deixa eu só confirmar. aí, deu certo. O Apache é mais para mexer com PHP. Então, foi esses comandos aqui que a gente usou até agora. Vamos colocar ele aqui no nosso caderninho. Drop database, nome da database, botar em nome da database. aqui, show databases, mostra as databases, create database, nome da database. Porque assim, quando você for consultar, digamos assim, ah, eu não lembro de tal comando. Até você ir pegar todo o material e você tendo assim, ó, um repertório do que você já usou, você vai conseguir lembrar. Enfim, daí, create table, client, blá, 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 blá. Enfim, eu não vou ficar renomeando essas coisas aqui, mas assim, acho que vocês já entenderam o conceito. Esse daqui, beleza. Esse daqui foi o que a gente usou para fazer a database no MySQL, no caso, nesse cara aqui. Então, agora, vamos fechar ele aqui, nós vamos lá para o nosso pronto de comando. E daí, para nós acessar ele, como que a gente faz? É, tem um documento aqui, ó, que a gente fez numa aula passada aí, que você entra no diretório do MySQL, certo? Então, o comando é esse daqui. Blá, 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 blá. E daí, você vai colar aqui no nosso caderninho. Então, você precisa ficar cada vez entrar no material lá. Mais fácil você apertar um Windows aqui e entrar no Note, do que cada vez ir consultar um material gigante. Então, vamos lá. É, aqui, ó, entra no MySQL. Daí, aqui tem os comandinhos. Como que a gente vai fazer isso? Vamos só organizar aqui. Aquele mesmo esquema que foi mostrado no vídeo anterior, né? Você entra aqui, vem aqui no prompt de comando, clica com o direito, mais executar como administrador. Ou, a teclinha do Windows é CMD, clica com o direito, executar como administrador. Certo? Vamos maximizar ele aqui. Eu vou dar uma dica aqui também, do prompt, você pode mexer nele aqui, ó. Você clica com o direito e vem em propriedades. Tem aqui uma coisa chamada opacidade. Eu deixo em 86, mas você pode diminuir aqui, ó. E cada vez que você diminui, ó, ele fica mais clarinho aqui, ó, pra você enxergar no fundo. E daí, assim, você pode deixar a tela preta em cima e ir lendo o que tá escrito embaixo. Eu acho isso bem útil. Então, vamos lá. É, pra você sair dessa pasta do System32, você vai dar um cd barra. Enter, saiu. Daí, o que que você vai fazer? Você vai lá em dir, pra definir os diretórios. você vai lá no champ. Escreve x e aperta um tab. Ó, só que precisa do cd, pra você entrar no champ. cd é x tab champ. Dentro do champ, você vai dar um dir de novo. Dir. Beleza, eu preciso entrar no... no mysql, né? No mysql, né? Mysql. Eu preciso dessa pasta aqui, ó. Então, aqui, vamos lá de volta. cd, my, tab, enter. Tá, beleza. Tô dentro do mysql. Dir de novo, pra saber o que que tem lá dentro. Ah, beleza. Agora eu preciso entrar no bin. Tá aqui, ó, né? Que a gente tá seguindo esse esquema aqui. E, vamos lá. Então, edit cd, bin. Enter. Estamos dentro do bin. Certo? Próximo passo, a gente escreve mysql menos u, que tá escrito aqui, né? Mysql menos u, root. Eu não vou colocar a senha, então, vou entrar direto. welcome to the mariadb monitor. Então, assim, ele tá usando, digamos assim, o monitor do mariadb, pra gente acessar o mysql. Então, a gente vai, primeira coisa, dentro aqui do mariadb, nós vamos pegar e mandar ele list, listar os, 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 as databases, né? Então, vamos mandar show databases. Ponto e vírgula. Enter. Ó, eu tenho o banco, que eu tava trampando nele ontem. Daí tem o mysql, que não pode mexer, o teste 1, que é outra coisa que eu tava testando, e o phpMyAdmin. Então, nós vamos criar uma nova aqui. Essa, essa, essa menina aqui, nós vamos usar aquele material aqui de novo, que pra gente criar, né? Que é a loja. Nós vamos criar uma loja aqui dentro. Então, pra gente criar uma loja, a gente vai fazer igual o outro lá, só que a diferença é que é no prompt. E aqui a gente tem mais recursos, né? O outro é gráfico, é mais fácil de você, digamos assim, navegar nele, mas esse daqui você tem mais recursos, assim, pra você aplicar. Então, vamos lá. É, create database, database, é, loja. Ponto e vírgula. Enter. Ó, uma carry, ok. Uma linha, uma, uma, uma regra afetada, né? Então, show databases. Ó, pode ver, como cada comando aqui eu vou ter que escrever, e pra ele ir me dizendo o que que tá acontecendo. E o outro lá era só eu ir clicando lá em cima e dando ctrl enter, né? Então, esse daqui é um pouco mais trabalhoso. Então, assim, agora a gente vai use database, use loja. Ponto e vírgula. Ó, e aqui, ó, ele já fala pra mim que tá dentro da loja. O outro lá já não falava. Então, isso daqui é uma funcionalidade que eu acho que o outro deveria ter lá também, o workbench. Beleza. Dentro da loja, agora, nós precisamos criar uma tabela, né? Que vai ser essa menina aqui, ó. Nós vamos escrever tudo igualzinho aqui, blá, 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 blá. E daí vamos create table, né? Aqui. Create table. Cliente. Cliente. Abre parênteses. Assim, aqui, idcliente. Aqui, ele vai ser um int. E dcliente. Ó, o int é fora. Int, aí abre aqui. Aqui você não precisa colocar o tamanho. Ele vai dar aquele tamanho do documento, né? Que ele fala lá, ah, o int tem tamanho tal. E daí você vai falar que ele é não nulo. Certo? Não foi. Vírgula. Próximo. Vírgula. Ó, carácter especial não pode. Ó, o endereço, ele pode ser um varchar, mas ele pode ser... Pode ser o que ele quiser. Não precisa ser, digamos assim, um note nu. E tem uma coisa, se você errar aqui, você vai ter que fazer os comandos tudo de volta. Então, aqui é vírgula, endereço, idcliente. Não, idcliente já foi. Idcidade. Idcidade. Int. E aqui é um note nu também. Ok, vírgula, telefone. Telefone. O telefone vai ser um varchar. Varchar de 10. O tamanho dele. 10. Certo? Então, aqui, a gente fecha o nosso parênteses e ponto e vírgula. E dá um enter. Erro. Você errou em sua sintaxe. Então, vamos ver. Note nu, note nu, note nu. Note nu. Aqui, eu não coloquei os tamanhos dele, quando eu falei note nu. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer isso. Como que você pode fazer isso? Para não te dar muito trabalho. Você pode apertar a setinha para cima. E daí, você escolhe lá. Create table client. Beleza. Ah, show, não é. Create database loja. Create table client. O primeiro lá é id client. Id client. Id client. Daí, aqui, vamos colocar lá 11. Abre aqui. 11. Fecha aqui. Note nu. Enter. Daí, id client. O próximo é nome. Nome. Cadê o nome? Nome. Nome. Nome é varchar de. 50. 50. Fecha. Ó, você percebeu o tamanho do trabalho que dá se você errar uma linha de código, né? Então, a facilidade de você mexer no workbench é muito diferente. Endereco varchar de 50. Se eu errar de novo, ele vai dar pau de novo. E daí, eu vou ter que fazer de novo. Id cidade. Id. D11. Not null. Not null. E telefone, por último. Telefone. Telefone. De varchar. D10. De varchar. Ok. Então, vamos só ver se nós não erramos nada. Create table client. Id client int. Blá, blá. Blá, blá. Blá, blá. Aqui parece que está tudo certo. Aqui eu não falei que ele não é nulo. Então, enfim. Vamos lá. Enter. Fecha o parênteses. E fecha a ponto e vírgula. Enter, né? Ó. Carry. Ok. Agora eu não errei nada. O que que estava faltando? Estava faltando desses caras aqui. O tamanho. De cada variável, né? No caso. De cada variável. De cada campo lá da tua tabela. Então, assim. Agora. Beleza. A gente criou. Agora a gente vai. A gente está dentro da tabela. Loja. Ah, não. Dentro da database. Loja, né? Loja. Database. Loja. E daí a gente quer descrever. O. A tabela cliente. Vamos. Vamos dar um show tables aqui. Show tables. Ó. Tables cliente. Que foi essa menina que a gente criou aqui em cima. Certo? Eu gosto de mexer aqui no prompt. Porque assim. Você vai vendo o que está acontecendo. O outro lá. Você tem que. Eu não sei. Eu gosto desse daqui. Mas o outro é mais fácil de mexer. Enfim. Daí. Beleza. Ele está me mostrando que tem cliente. Agora eu quero que ele descreva o cliente para mim. Eu posso escrever describe ou desk. Desk. Cliente. Ponto e vírgula. Enter. Ó. Daí ele vai me mostrar a tabela que eu criei lá. Essa menina aqui. E se transforma nessa coisa aqui. Certo? Então é só para mostrar mesmo. O funcionamento de como que faz para você entrar. Caso você queira mexer no prompt. Né? E lembrando. Essa coisa aqui ó. Da opacidade é bem útil. Ou você pode usar ela assim também. Né? Coloca um do ladinho do outro aqui. E vai desenvolvendo o teu trabalho. Eu acho que é melhor do outro jeito. Assim também. Você pode usar ele de um lado ou do outro. E botar o material aqui ó. Embaixo. Ou sei lá. O que você tiver. E vai lendo. Porque ó. Você aproveita aqui o fundo. E consegue usar a tela aqui. Então assim. É bem legal você pegar e configurar isso aqui. Em propriedades. Opacidade. Daí aqui você escolhe a cor que você quer colocar. Se quiser deixar. Sei lá. Eu gosto desse jeito aqui. Preto com verde. Que dá um contraste legal. E é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida. E eu consiga ajudar. Manda aí. Valeu. Falou.